Com o apoio da FAPESP, integrantes do Centro de Pesquisa para a Inovação em Gás descreveram um método que permite produzir bioplástico a partir de uma matéria-prima barata, abundante e que não concorre com a indústria alimentícia, o gás carbônico. Na pesquisa, foram utilizadas cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, que são micro-organismos procariontes capazes de realizar fotossíntese. Ao serem submetidas a condições de estresse em meio de cultura com excesso de luz, as cianobactérias capturam o CO2 e produzem em seu interior um tipo de bioplástico. Estas cianobactérias foram coletadas em áreas de manguezal próximas a Cubatão, em São Paulo. O método, além de ser mais barato e não competir com outros mercados, contribui para a captura e fixação de um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, transformando-o em um produto de alto valor agregado.